E aí, Lucas Moreira, beleza? Aqui é o Marcos D'Atalho, seu consultor de vendas aqui da Samel Motos Boqueirão Praia Grande. Você pediu e tá aí, né? O rompo da sua moto. E aí? Agora é só pegar essa nave aí em breve e acelerar, né? Vamos juntos. Lucas Moreira de Praia Grande. Esse rompo é pra você, beleza? E o Lucas Moreira é um amigo meu que agora vai estar colocando essa luz da máquina aqui, ó. Passado a taxa de R$197,00 mensais. Lucas, você pediu e tá aqui, ó. O rompo da sua moto. Dá uma olhada. Beleza?